Para identificar e dar mais visibilidade ao que é produzido no campo, o governo criou o Selo Nacional da Agricultura Familiar. Até agora, mais de 10 mil produtos já receberam o selo. Pão de queijo crocante por fora e cremoso por dentro. Queijo grelhado, manteiga, cream cheese, delícias feitas à base de vegetais. A produtora rural Gandhi Meg Dallajargal veio da Mongólia há 12 anos e trabalha na área rural de Planaltina, a uma hora de Brasília. Os produtos fabricados aqui são vendidos em mais de 100 pontos do Distrito Federal e Goiás. Para aumentar o negócio e atingir novos clientes, a produtora adquiriu o Selo Nacional de Agricultura Familiar na modalidade mulher. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, procuramos aumentar muito. O selo foi criado para identificar e promover produtos da agricultura familiar, como hortifrutos, sucos, cafés e artesanatos. Existem outras modalidades, como o selo quilombola, indígena e juventude. O Brasil já emitiu mais de 10 mil unidades do Selo Nacional da Agricultura Familiar. Este aqui, que pode ser solicitado por cooperativas, associações ou pequenos proprietários de terra. A certificação dá visibilidade ao que é produzido no campo e também ajuda a fortalecer a economia rural. Para solicitar ou renovar o selo, é preciso acessar o site da Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço sistemas.agricultura.gov.br.vitrine, clicar na opção Solicite o selo e preencher o formulário que aparece na tela. Para obter o certificado, o interessado tem que possuir a declaração de aptidão ao Pronaf, apresentar dados sobre a produção e metas de comercialização e se comprometer com regras sanitárias, ambientais, de consumo e de segurança do trabalho. O governo federal promove os produtos cadastrados em feiras agropecuárias que ocorrem por todo o país. Uma estratégia que também beneficia o consumidor. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. Mais vantagens para nossos produtos no mercado. Mais visibilidade e mais valorização. a qualificação. E aí E aí